Muita gente tá me perguntando Alexandra, como eu faço pra me amar? Eu tô me amando... Eu já entendi que eu tenho que me aceitar Eu preciso me aceitar pra ser feliz Mas mesmo assim Eu não consigo me amar Eu não consigo ter um amor próprio Vem comigo Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá a hora que você estiver vendo isso Eu tenho recebido Muitas mensagens Principalmente depois do vídeo do Body Positive Se você não viu ainda Vai aparecer aqui em cima De pessoas dizendo que conseguiram entender Que elas... Que a visão delas, do corpo delas muda Blá, 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 blá Só que elas querem saber Como elas fazem pra se amar Nesse vídeo eu dou até dicas no final Só que É uma coisa muito mais voltada Para você se sentir bem fisicamente E o amor próprio Ele não é pra você se sentir bem Apenas fisicamente O amor próprio é importante Para você viver bem em sociedade Viver bem consigo mesmo Viver bem em todas as esferas da sua vida O amor próprio Você precisa dele Para você se sentir bem Confiante Segura Feliz Em todos os momentos É o amor próprio Que vai influenciar O companheiro que você vai escolher Pra sua vida Ou a companheira que você vai escolher Pra sua vida É o amor próprio Que vai influenciar O trabalho que você vai escolher Porque você vai decidir Se você é bom em alguma coisa Se você vai ter confiança Que você é bom em alguma coisa E você vai atrás do que você quer É a chave Pra você trilhar um caminho Que você quer seguir Um caminho que você vai se sentir bem com ele Tô cheio de frases de efeito hoje, né? Tem muita gente que acha Que o amor próprio É você Simplesmente Ir pro shopping Gastar Não sei quantos mil reais E comprar muitas roupas e maquiagens E você se sentir bem fisicamente Descobrir que tem uma pessoa afim de você Que quer namorar com você Te ama E você vai começar a se amar Porque calma aí Alguém me ama Que você vai comprar um livro Já te ajuda Você vai terminar de ler aquele livro E você vai começar a se amar Não é assim Essas coisas ajudam Mas não é assim Embora você possa se sentir bem Com essas coisas Não é isso que vai fazer você Crescer e evoluir No seu amor próprio O amor é uma prática De apreciação de si mesma E que vai comportar Como eu já falei Todas as esferas Física, psicológica, emocional Profissional Pessoal Amorosa Ele é dinâmico Ele vai crescendo Conforme a gente vai evoluindo Então o amor próprio Não é pra você se sentir bonita Não é pra você se sentir feliz É pra você evoluir Essas dicas que eu vou dar Não é pra você se sentir mais bonita É pra você se sentir Amadurecida É pra você amadurecer As suas atitudes Conforme você vai evoluindo E praticando Você vai se amando E você vai Enfim Eu vou contar um final depois Porque agora eu tô dando spoiler Vamos ver o final desse vídeo Quando a gente expande O nosso amor próprio A gente começa a aceitar Muito melhor Os nossos pontos fracos Porque eles são só pontos fracos A gente conhece muito mais A gente sabe muito mais O que tá aqui dentro Os pontos fracos Eles são necessários Ninguém é feito Só de pontos fortes Todo mundo tem Seu cacahaja quiles Mas a gente começa a aceitar Mais os pontos fracos A gente começa a aceitar Mais os defeitos Então aqui eu vou dar Algumas dicas Continua comigo aqui Primeira dica É você se tornar Consciente de quem você é Meu Deus, Alexandre A primeira dica É mais difícil É O que eu quero da minha vida? Para pra pensar O que você quer da sua vida ainda? O que você sente Das ações? O que você realmente Quer da vida? A primeira dica É você se analisar Estar preparada Para ir fundo lá dentro Na autoanálise É se olhar no espelho Tá? A segunda dica Sabendo que você Está consciente de si mesma Você vai começar a agir Com as coisas que você precisa Não as coisas que você quer Ah, como assim Por exemplo Você precisa do seu emprego Tá? Mas você realmente Quer esse emprego? Você realmente Quer viver disso? Você precisa ter Os amigos Que você tem Hoje em dia? Você precisa ter Um corpo Escultural E magro Ou você quer ter? Às vezes a gente quer Coisa que a gente não precisa E às vezes as coisas Que a gente quer Além da gente não precisar Oprime a gente Porque a gente fica Obcecada naquilo E quando a gente vai alcançar Quando a gente vai ter A gente vê que a gente Não queria aquilo Comece a afastar de você As coisas que você Não precisa Principalmente emocionalmente Pessoas Relacionamentos Que você não precisa ter Não só de namoro Ou casamento Mas também amizades E comece a ficar Centrado nas coisas Que você realmente precisa Assim você Se afasta De padrões repetitivos Ai por que eu sempre Tenho um dedo podre Para arrumar namorado Por que eu sempre Encontro emprego Que isso e aquilo Por que sempre Eu vou me sentir mal Quando eu vou Porque você Talvez esteja Tendo padrões repetitivos Terceira dica Você vai definir limites Tem a ver com a dica anterior A partir do momento Que você vai descobrir O que realmente você precisa O que você só queria Mas não precisava tanto Você vai impor limites Para pessoas Que tem um relacionamento abusivo Com você Não só pessoalmente Mas amigos Ou até chefes E etc Então você vai aprender A dizer não Não Você não é obrigada A nada Você não é obrigada A dizer sim a tudo Então Se querem que você Faça um trabalho Fora do seu horário de trabalho Não Se querem que você Troque de roupa Porque a roupa Que você está saindo Não está legal Está vulgar Não Se querem que você Não seja você mesma Você diz um tremendo De um porra de um Não Se imponha Seja você mesma no mundo Minha filha Porque se você ficar assim Coitadinha Baixando a cabeça Para tudo Não sabe para tudo Vão montar em você E vão ficar em cima de você O tempo todo Não é para você Sair dizendo não Para tudo também Vamos um caminho De equilíbrio aqui Quem não gostar de você Beijo Vai embora Você vai atrair pessoas boas Você vai entender por que Vamos lá Quarta dica Ainda tem a ver com pessoas É você se proteger É você trazer para a sua vida Pessoas que você quer Que estejam realmente na sua vida Pessoas que você tem certeza Que vão te fazer bem Que não vão te colocar para baixo Que tem uma energia boa Sabe aquela pessoa Que quando você conta Um caso de sucesso Uma coisa boa A pessoa simplesmente te ignora E ela não se empolga com você Ela não se anima com você Esse ano mesmo aconteceu comigo E eu fui reparando Ó Isso aqui vai embora Isso aqui vai embora Isso aqui vai embora Acabou Pessoa que não sabe ser feliz ao seu lado Que não sabe compartilhar alegria com você Que não sabe viver as suas alegrias Não serve É bem drástico mesmo, gente Eu acho que a gente tem que fazer as coisas aos poucos Mas Eu gosto também de cortar pela raiz, sabe? Sabe a coisa de Alexandra aqui, tá? Então eu gosto, ó Vamos lá Limando todo mundo Eu limo todo mundo mesmo Sabe por quê? Porque você não perde energia Você não perde tempo Com quem não merece Ponto, entendeu? Então vamos parar de ser trouxa Quinta dica Você vai perdoar você mesma Você vai começar a ver as besteiras que você fazia E vai começar a ter consciência das coisas que você tava fazendo Que você realmente não queria essas coisas E você vai Pode ser que você Primeiramente você fique com raiva de você mesma Porra, como é que eu me deixei Chegar até esse ponto? Como é que eu pude fazer isso? Amiga Amiga, amiga, amiga Calma Todo mundo erra Às vezes a gente não tem consciência do erro que a gente tá tendo É normal, calma Seja menos dura com você mesma Quando você reparar algum erro Se você não ficou parada nesse erro É tudo pra evolução da sua vida Tudo é uma lição aprendida Não fique parada nisso Todo mundo é humano Então você vai se perdoar Se perdoa Repara nas coisas Mas se perdoa Você não... Você não fez nada demais Sétima dica Pare de se comparar Muitas vezes a gente quer uma coisa que a gente não precisa Porque a gente fica se comparando com os outros A gente fica atrás do que os outros têm E que a gente não tem E a gente acha que a gente precisa Às vezes a gente fica se comparando demais A gente fica observando demais a vida dos outros E acaba sentindo até inveja Que são só sentimentos ruins, gente Que sentimento ruim e horrível Por exemplo, eu segui a Kim Kardashian e a Kylie Jenner no Snapchat Eu parei de seguir Porque eu comecei a ver a vida delas E eu comecei a querer ter a vida delas Elas são bilionárias Eu vou ter a vida delas, gente Não é nem questão de corpo Poxa, elas estavam em Nova York De repente estavam em Los Angeles Eu fiquei assim Gente, também quero Depois eu pensei Alexandra, volta pra sua realidade aqui É você se deprimir de graça Não precisa Tem toda a sociedade aí em volta Você vai buscar Tá cavando a depressão aí Tá cavando uma comparação Pra ficar se comparando Para com isso Tem uma outra dica Faça algo que você realmente é boa Você não precisa trabalhar profissionalmente com isso Mas você faça mais daquilo que te faz bem Já falei isso naquele vídeo dos hobbies A gente hoje em dia parece que não tem tempo pra ter hobby Parece que se você não estiver estudando 24 horas por dia Você tá fazendo alguma coisa errada A nossa geração tem que ser rica aos 30 anos Eu tô com 27 Se eu não estiver sendo rica logo, logo Tô toda errada Faça coisas que você ama Que você sabe que você é bom Um dos meus maiores hobbies É fazer vídeo pro YouTube Eu amo fazer isso Eu tô fazendo congestorologia porque eu amo Eu tô fazendo tarot porque eu amo E eu tô me descobrindo boa nisso tudo Se você gosta de pintar Se você gosta de cantar Se você gosta de dançar Qualquer coisa Coisas que te façam feliz, miga A outra dica é você ter um ritual consigo mesma Eu já vi gente falando que gosta de fazer massagem no próprio corpo E de ficar massageando realmente, passando creme Eu não tenho esse hábito, mas eu tô pensando em fazer Você realmente ficar massageando, passando creme na sua mão E agradecendo a sua mão Pra ela funcionar, pra tudo que ela faz pra você Massagear o seu pé E agradecendo realmente o seu pé, a sua pele Parece tão idiota, ela não é Aliás, você faz o que você quiser com esse alto aí Você pode passar a mão no seu corpo inteiro Tá? Vai ser maravilhoso Então assim, agradecer realmente o seu corpo, o seu físico E tocar em você mesmo Saber as coisas Às vezes a gente não se conhece, né? Fisicamente também, né? Tocar e se amar E depois faz massagem no cabelo também Vai, faz hidratação, faz tudo E se amar É difícil realmente você voltar pra você mesma E se conhecer Se autoconhecer E fazer esse mergulho aqui dentro Só que é necessário É evolução É maturidade Você vai amadurecer Tá na hora de amadurecer Vamos amadurecer A gente fazendo tudo isso Vai atrair gente boa A gente vai atrair pessoas Que tão nessa energia Porque a gente vai saber dizer não A gente vai saber dizer Afastar as pessoas que não merecem Então a gente vai atrair pessoas boas Ó Vem da atração Então migas, olha Esse vídeo tá gigantesco Tá? Mas todo mundo me pediu Todo mundo veio perguntar Então se vocês tem dúvidas Perguntas Qualquer coisa Tô pensando em criar um vídeo Realmente só de perguntas e respostas Ai meu Deus Que vocês vão fazer pra mim Porque muita gente vem me perguntar Nas redes sociais Então assim É... Respondam aí nos comentários Primeiro O que vocês acharam desse vídeo E se vocês querem realmente Um vídeo de perguntas e respostas Não só sobre mim Sobre vocês Dúvidas Qualquer coisa Sei lá A gente vai conversando Entendeu? Eu não sou psicóloga aqui não Mas eu gosto de pensar a mente Evoluir e crescer junto Aqui ó Vamos crescer junto Tá? E se você gostou do vídeo Você dê o seu joinha Você se siga nas redes sociais Você compartilha E você ó Se ama, amiga Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.